Você se acha bonita? Olha eu! Um pouco! Não! Não é muito bonita! Não sou bonita! Mas não sou bonita! Não me acho bonita! Não! 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 Não entendi! Deu! Porque é tão feia! Aí eu me sinto pequena e diminuída e eu sinto que eu sou contente e nojo! Música Eu acho que atualmente... Que te sobe não! Contrado! As vezes sim, as vezes não... As vezes! É isso! É isso! Mais ou menos! Tem dia que sim! Tem dia que não tem! Tem dia que eu falo... Nossa senhora! As vezes! Tem dias que eu falo... Nossa senhora! Como eu sou horrível hoje! Tem dias que eu falo... Nossa senhora! Haste, nel Çünkü... T noite! Teste, treze! Tem dias que eu falo... Tocm shopping No! You don't have to try You don't have to try You don't have to Maravilhosa Você tem que achar, né? Pra gente achar quem vai achar Que linda